O que o senhor pode falar desse tema? O senhor realmente acha que os clubes paulistas poderiam se unir um pouquinho mais para ganhar mais força? Não sei se é o caso de se analisar essa questão de união dos clubes paulistas, porque ela realmente existe. É uma circunstância triste e lamentável para o time de uma grandeza e de uma tradição como a do Santos. Eu não tenho elementos para poder abordar corretamente o tema em sua profundidade, porque me faltam alguns detalhes. Acho que não falta união aos clubes paulistas. E o Corinthians ontem mostrou o quanto ele está desejando essa união, porque ele também se aderiu ao Santos e saiu da Libertadores. Essa é uma piada de hoje, que não é minha, que acabaram de me contar. Eu ouvi. Ele está no risado dos caras aí. Ele está ali só falando assim. É lógico que é inevitável falar, como você mesmo mencionou. Só que não adianta ficar lamentando, né? Já perdemos. O Pedro vive um grande momento, tem nos ajudado bastante, tanto que foi convocado para a seleção. Só que, infelizmente, quando disser essa lesão, vai precisar ficar um tempo parado. A gente perde muito, mas bola para frente, não dá tempo de ficar lamentando. Dá moral também para quem vai jogar, né? O Kaique, que chegou aí, vai nos ajudar muito também. E tenho certeza que ele vai corresponder. A gente lamenta pelo Pedro, mas ele vai voltar ainda mais forte. O Campeonato Brasileiro, ele não tem um jogo fácil, né? Mas, você vai enfrentar o Ceará lá, o Paraná, que é o último colocado. O jogo tem uma dificuldade enorme. E, tratando de São Paulo, líder do campeonato, jogando no Morumbi, casa cheia, a dificuldade aumenta, mas não tem para onde correr. A gente vai ter que chegar lá, enfrentar. E a gente vai chegar lá, jogar futebol e, pelo menos, trazer um pontinho. E a gente vai chegar lá, jogar futebol e, pelo menos, trazer um pontinho.